Legenda por Sônia Ruberti 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 Depois, em maio e junho de 2009, eu já fiz 25 sessões de radioterapia. E, atualmente, eu estou fazendo o tratamento que eles chamam de hormonioterapia, que é um remédio que tem que tomar diariamente. E esse semestre agora, no começo do ano, eu fui chamado no hospital pelo chefe da Oncologia e disse que meu caso foi considerado de alto risco. Então, esse remédio que eu tenho que tomar por 5 anos, eu vou ter que tomar por 10 anos. É a situação que está agora. Você associa um pouco, então, dessa sua situação a estresse, a ansiedade, a um ritmo de vida, às vezes, muito acelerado, que a gente leva mesmo, do que propriamente genético. Eu acredito muito, realmente, que foi um problema emocional, um problema de estresse, porque, depois do falecimento do meu pai, eu tive uma carga muito grande de trabalho e muita cobrança. Então, eu acredito que o lado emocional, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu realmente me preocupo muito. Às vezes, uma coisa que vai ter semana que vem, eu já começo a dormir um mal hoje. Mas não tomo calmante, não tomo remédio, não tomo nada. Tem que enfrentar. Depois que isso aconteceu, José Maria, você começou a pensar um pouco na vida de uma forma diferente? Até mesmo nesse estresse, você se freia um pouquinho mais, você cuida mais da sua saúde? Sim, com certeza. Agora, eu tive uma mudança radical em termos profissionais. Agora, eu sou aposentado, graças a Deus. E passei a preocupar mais com a minha saúde, com o bem-estar da família. Comecei a fazer com meus filhos as coisas que eu não fazia antes, porque eu não tirava férias. Quando meus filhos pedem para levar a algum lugar, claro, levo sim. Ou é um prazer levar, porque eu quero passear com meus filhos, participar mais da família. Então, eu tenho uma vida mais tranquila agora, graças a Deus. E buscando outros princípios, que me dão força, porque eu, como cristão, eu busco muito a Deus. Eu sempre oro muito a Deus. A gente passa a agradecer mais. Passa a agradecer mais. Eu começo a ver, às vezes eu penso em reclamar de alguma coisa, mas me vem à cabeça assim, poxa, mas isso é a falta de gratidão, porque Deus já fez tanta coisa por mim. Coisas que eu sei e fora as coisas que eu não sei. Então, o que é isso? Eu tenho mais a que agradecer a Deus e a situação que está, e graças a Deus está controlada, apesar do médico dizer que foi de alto risco, mas está bem tudo encaminhado e controlado. Bom, primeiro eu agradeço a sua presença aqui, como você mesmo falou. Passa-se pela vergonha, aquelas perguntas por que aconteceu comigo, porque é um câncer de mama em homem. Mas só o seu testemunho aqui, o seu depoimento, isso vai valer para outros homens que estão nos assistindo, vai começar a se olhar também de uma forma diferente. A gente fala tanto da mulher, faz o autoexame. No caso do homem, fazer o exame de próstata, que ainda é um tabu. É um tabu, não passar mais por isso. Eu acho que você está aqui numa situação que a gente não pode falar que é constrangedora, que isso não existe mais, e ainda homens relutando ainda com situações que podem melhorar. Inclusive, eu acho até que é um erro da mídia em geral, televisão, rádio, jornal, publicações, que quando fala de câncer de mama é sempre direcionada à mulher. E depois que apareceu em mim, eu presto atenção para ver se vai, pelo menos assim, os cinco segundos eu vou falar, olha, o homem também tome cuidado. Mas nunca fala, então é uma coisa preocupante, né? Porque quando o homem descobre, vai deixando para lá, né? Porque não sabe, não aparece de um dia para o outro. Quando descobre, já pode dar uma metástase e pode ser fatal. Com certeza. Bom, muito obrigada pela sua presença, José Maria. Acho que todos os homens vão começar a repensar de uma forma diferente. E eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Até a próxima. Se Deus quiser. É muito importante que a gente repense a vida, a saúde, começar a agir de forma diferente. O câncer de mama, ele também está muito associado a essa vida estressada que a gente tem, a sedentarismo, a alimentação. É complicado, gente. Todo mundo tem que se tocar, né? Se tocar fazendo autoexame, se tocar de uma maneira diferente. É importante que a gente avalie a nossa vida realmente de forma... O que a gente pode melhorar? A gente sempre pode, né? Basta a gente querer. Então, seja bem-vindo dessa forma. Nosso programa está apenas começando. Hoje tem a nossa consultora de beleza, Flávia Daut, tem uma receita na cozinha de berinjela com ricota e espinafre. Só tem coisa boa, viu? E você não pode perder. Está no ar o Toda Manhã. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão. Tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças. Tem tudo para construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. Rotary Club Nova Friburgo Imperador promove o 11º Festival das Crianças. Apresentando a nova história de Frozen. Vem aí, Frozen 2, o aniversário de Ana. Um festival de efeitos especiais, som e luzes. Classificação livre. 31 de outubro, sábado, 17 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Convites nos postos de vendas. Número limitado. Frozen 2, febre congelante. O aniversário de Ana. 31 de outubro, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Informações 2522-9552. Promoção TV Zoom. Promoção, por amor, vamos ver lá. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro cantos restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja, com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas, uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Outubro, rosa no Toda Manhã e hoje tem uma comidinha muito saborosa, viu? E o interessante é que, às vezes, a pessoa faz uma cara feia para berinjela, né? Aí faz uma cara feia para espinafre, mas tem um jeito bem saboroso de usar esses alimentos, assim, de uma forma mais convidativa e mais saborosa, sim. Eu, por exemplo, eu gosto de berinjela até refogadinha, viu? Só com um pouquinho de alho, azeite. Para mim já está bom demais. Adoro berinjela. Mas tem gente que precisa de um estímulo a mais. Então vamos fazer? Bom, nós vamos fazer rolinho de berinjela recheado com espinafre, ricota e requeijão. Eu já estou aqui com a frigideira bem quente, porque nós vamos dar uma grelhada nessa berinjela em um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Deixa eu passar aqui por toda a frigideira. Vou botar aqui agora, divino. Senão vai queimar. Ó, a berinjela está cortada assim, em sentido vertical, desculpa, horizontal, né? Olha só. Não, é vertical. É vertical. Aí nós vamos grelhar, ela está mais fininha. Vamos grelhar aqui no azeite. Ó. Vamos deixar aqui nessa panela. Eu adoro, gente. E ela assim, ela fica com um sabor assim, bem, 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 bem bom mesmo. Deixa eu colocar. Porque essa daqui está grande. Tem umas berinjelas menores um pouco. Ela vai dar uma amolecida. E vai ficar do jeito, não vai dar para colocar todas. Com o pegador, depois fica mais fácil de retirá-las. Deixa grelhar de um lado e do outro, tá? Aqui, em outra, numa vasilhinha, eu vou colocar o espinafre que já está refogadinho, só com um pouquinho de azeite e botou sal. Um pouquinho de azeite e sal. Cebolinha e salsinha. Aí a gente dá a azeitada. Ó. Esses dois ingredientes. Agora a gente já pode voltar para lá. Eu vou pedir a sua mãozinha emprestada, Diego. Ó. Vai virando aí. Pode colocar. Acho que esse daí você me deu, vou botar os rolinhos, né? Então, azeite. Cebolinha e salsinha. Um pouquinho de sal. Porque eu vou colocar aqui a ricota. Aí, ricota pode ser aquela ricota mais pastosa, pode ser essa aqui mais sequinha. Enquanto a Divina está grelhando ali a nossa berinjela. E para dar a cremosidade que a gente quer, requeijão. Aqui você pode colocar um pouco de maionese, se quiser, no lugar do requeijão, né? Você pode substituir, se quiser, por maionese, ou creme cheese, ou creme de leite. Tá? Se for colocar creme de leite, coloca um pouquinho mais de sal, porque precisa. Ó. Faz uma pastinha. Olha que delícia. Fica com um cheiro maravilhoso. E, ó, as berinjelas estão sendo grelhadas. Eu tô amassando bem aqui, pra ficar uma mistura bem homogênea. Se não fica muito... É... Espinafre pra um lado, ricota pro outro, pro requeijão não fica todo espalhadinho. Pronto. Já temos aqui. Agora vamos pegar a berinjela, que tá grelhada, e fazer os rolinhos. Fica muito bom, viu, gente? Dá até pra comer como sushi. Ou você ainda pode. Você pode comer ele. Assim que você enrolar, ele já fica pronto. Ou se você quiser dar uma incrementada a mais, até pro pessoal de casa, né? Aquele pessoal que faz cara feia. Aí você faz um molho ao sugo, e coloca a queijo parmesão em cima e leva pra gratinar. Também fica bom demais. Então, ó, coloca a berinjela grelhada. Coloca já a ricota com o espinafre. Enrola essa primeira parte. Ajeita. Coloca mais um pouco. Eu gosto sempre de fazer assim, em duas fases, em duas etapas, porque fica um rolinho mais bonitinho. Tá? E ó, esse aqui, como a berinjela está maior, dá até pra você cortar ao meio, se você quiser. Olha só. Vou até cortar esse aqui. Que aí dá pra comer como sushi. Olha que legal, divino. Olha só, gente. Não tem como dar errado. Olha só como fica bem recheadinho. Ó, olha como é que fica bonita. Não é? Então, ó, se ficar muito alto, você pode fazer desse jeito. Então, olha só, vamos fazer de novo? Ó, sempre pega a parte mais gordinha aqui, dá aquela recheada primeiro, enrola, vem aqui com a segunda parte, coloca mais um pouquinho, e enrola de novo. Como a berinjela fica bem maleável, dá pra você brincar dessa forma. Tá vendo? Olha só. Você pode colocar dessa forma numa travessa pra botar o molho, ou se for comer desse jeito que eu falei, corta ao meio, porque vai ficar... Você pode comer com rache, né? o palitinho do sushi. E pronto. Gostou da ideia? Se quiser até dar uma olhadinha no shoyu, também fica perfeito. Gostei da ideia, viu? De comer como sushi, né, seu Jorge? Bem interessante. Bem interessante. Não tinha pensado nisso, mas como essa aqui ficou mais comprida, e aí a gente cortando, lembra um pouco, né? O formato do sushi. Lembre-se disso. Aí você pode usar, claro, a sua criatividade com ingredientes que mais goste e vale a pena. Mas a ideia é fazer com a berinjela grelhada que fica uma delícia, viu? Tem recadinho aqui da Lúcia Mota. Que fome, hein? Parece eu. Para a foto da Amanda que saiu no... no Face. Antes da gente entrar no ar. Pra você ver, vai lá no Facebook do atual e ver a Amanda comendo um pão deste tamanho. Eu só olhando, né? Porque ela não toma café da manhã, vem tomar café aqui. Um pão deste tamanho muito gostoso. Lúcia, é assim mesmo que acontece aqui. E a comida não é cenográfica, viu? No final do programa, todo mundo vem experimentar. É bom demais. Seja bem-vinda sempre. Aproveite também e abasteça a dispensa no supermercado Santos Reis que faz toda a diferença no nosso dia a dia. E sempre tem promoção. Vamos conferir. Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço Rua Sebastião Pereira da Silva número 25 em Conselheiro Paulino. É, e ainda tem promoção. Vamos conferir? Tem muita coisa boa sempre. Hoje tem... Lagarto Plano Bovino por 14,95 kg. Lagarto Plano Bovino 14,95 kg. Tem leite em Coninho Sachê por 19,95 kg. Leite em Coninho Sachê 19,95 kg. Óleo Sinha 900 ml por 2,99 kg. Óleo Sinha 900 ml por 2,99 kg. Sabão líquido brilhante 3 litros 13,90 kg. Sabão líquido brilhante 3 litros 13,90 kg. E shampoo Palmolive 395 ml 4,95 kg. Shampoo Palmolive 4,95 kg. É só passar no supermercado Santos Reis fazer as suas compras aproveitar tudo o que o Santos Reis oferece, viu? Faz toda a diferença. Só fazendo aqui uma... Lembrando que eu errei o nome do programa. Agora eu tô no toda manhã. Eu falei pra dar uma olhadinha no Face do atual. Passa no Face do Toda Manhã da TV Zoom e veja a foto aí que a Lúcia tá brincando com a Amanda, viu? Todo mundo aqui, ó, come o dia inteiro se deixar. Mas é assim que acontece. É uma maneira especial, né? Qual o melhor lugar da casa? A cozinha. Então seja bem-vindo porque tem mais o Toda Manhã Volta Já. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão, tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças, tem tudo para a construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. Rotary Club Nova Friburgo Imperador promove o 11º Festival das Crianças, apresentando a nova história de Frozen. Vem aí, Frozen 2, o aniversário de Ana, um festival de efeitos especiais, som e luzes, classificação livre, 31 de outubro, sábado, 17 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Convites nos postos de vendas, número limitado, Frozen 2, febre congelante, o aniversário de Ana, 31 de outubro, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Informações, 2522-9552. Promoção, TV Zoom. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. O nosso programa está de volta e ela também, viu? Nossa consultora de beleza, Flávia Dauti. E eu acho que hoje ela vai falar sobre os dentes, porque ela trouxe um fio dental, viu? Cadê a caixinha? Está aí na sua mão. É muito importante também. Ela não queria mostrar. Você vai falar de dente hoje? É, não. Bem, mas a gente pode falar também. Ela não é dentista. Ela é consultora de beleza. É. Por que uma caixinha de fio dental? É, eu trouxe hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a porosidade nos fios. E existe algumas técnicas de a gente aprender de como que a gente descobre se o nosso fio está poroso ou não. Então, como um fio a gente não ia conseguir demonstrar, eu nem quero arrancar o fio do meu cabelo também. Poxa, mas se a gente arrancar um fio do cabelo tem problema? Não, mas pode um pouquinho. Não, está certo. Não, acho que só de pentear já cai um pouquinho, né? Sempre cai um cadinho quando a gente penteia. Nada de arrancar, né? Não, não tem o fio dental. E sem falar que o fio é muito fininho, né? É, não dá para mostrar. Então, você vai fazer uma demonstração com o fio dental. Exatamente. A gente falou muito nas últimas semanas sobre a questão de cuidar dos fios, de hidratar. E eu recebi muita indagação de, tipo assim, como é que eu vou saber que o meu fio está seco ou que o meu fio está poroso. O ressecamento a gente consegue ver, né? Às vezes passando a mão, olhando no espelho a gente vê que o cabelo fica mais opaco. Mas a porosidade tem muita gente que não consegue entender quando é que o fio está poroso. Até porque quando a gente fala aqui da cutícula, a gente não consegue ver a olho nu, a cutícula do cabelo. Então, existem algumas técnicas. Porque não adianta só a gente tratar se a gente não faz o tratamento correto. Então, a gente já falou aqui sobre a diferença de hidratação, nutrição e reconstrução. E hoje a gente vai focar um pouquinho na nutrição. Porque quando o fio está poroso, ele precisa de nutrição. O fio poroso é diferente do fio ressecado. Exatamente. Porque o que acontece? Eu digo que quando a gente está com sede, a gente tem que beber água, né? E quando a gente tem que ter fome, a gente tem que comer. Hoje eu não vou comer, porque eu não gosto de berinjela. Não! Descobrimos uma coisa que Flávia Daut não gosta. Onde tiver muito queijo. Mas olha só, eu fiz aquilo justamente, né, para... Para mim não comer? Não, para você aprender a comer berinjela. Ah, tá. Entendi. Porque fica uma delícia. Então, o cabelo quando ele está poroso, ele está com fome, né? Ele precisa de nutriente. E o cabelo quando está seco, está ressecado, ele precisa de líquido. Então, o que a gente fez? Eu trouxe uma imagem que mostra, demonstra ele sobre as cutículas do cabelo, de o que é a alta porosidade, a média porosidade e a baixa porosidade. Porque as pessoas acham que o cabelo só quando está muito poroso, que ele está ruim. O cabelo que tem pouca porosidade também é ruim. Então, eu trouxe uma para demonstrar. Tá vendo o primeiro? Eu digo que a cutícula do nosso cabelo é quase igual uma escama de abacaxi. Já que a gente está próximo, está parecendo uma árvore de Natal. É. Então, ó. Cheio de pontinhas. O primeiro, ele tem uma porosidade alta. Você vê que as escamas, elas estão mais levantadas. Ou seja, nada que você coloca ali dentro, ele segura. O segundo, ele tem uma porosidade normal à média, que são os cabelos que precisam de menos hidratação, que não precisam ter tanto esse cuidado, porque ele consegue reter bem qualquer nutriente que a gente coloca. Sim. E o terceiro, que tem a porosidade baixa, que é o que muita gente não conhece. Quando o cabelo tem uma cutícula muito, muito selada, quando a gente olha, a gente vê aquele aspecto de cabelo assim, bem reto. Sabe quando a pessoa faz muita progressiva? Sim. Sela tanto a cutícula dele, que ele tem uma porosidade baixa. E também é ruim, porque não entra nesse cabelo, não entra nenhum nutriente. Por exemplo, o cabelo liso, naturalmente, ele tem baixa porosidade? Ou só esse que faz as escovas? Não, aí independe. Aí vai, a questão da porosidade vem um pouquinho de genética. Normalmente, todo mundo nasce com um cabelo com uma porosidade normal à média. E aí vem os fatores genéticos e vem também, assim, muito uso de química, muito uso de chapinha. A gente acaba ou aumentando ou diminuindo a porosidade. Os únicos cabelos que a gente falou aqui semana passada dos negróides, que são os cabelos mais cachados, normalmente eles têm uma porosidade maior, eles têm uma porosidade alta. Mas não necessariamente é uma regra. E, normalmente, o cabelo que é afro, ele consegue pular de uma porosidade alta para uma porosidade muito baixa, porque se usa muita química, faz muito relaxamento e o cabelo acaba ficando muito selado, muito endurecido. Por isso que a gente falou para usar o natural. Exatamente. E aí, o natural, ele volta a ter essa porosidade um pouquinho mais alta. Não é ruim, mas tem que ter um cuidado diferenciado. Então, ó, o fio dental, eu trouxe para mostrar de como que a gente vai fazer com o fio em casa. Não precisa arrancar da cabeça. É o fio que ficou lá no travesseiro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente, a primeira, o primeiro teste que a gente faz no cabelo, a gente enrola ele assim, ó, e a gente puxa. Um cabelo que ele tem a porosidade muito baixa, na hora que a gente faz assim, ele quebra. Sim. Ele não tem elasticidade. Um cabelo que ele tem uma porosidade mais alta, ele fica elástico. Então, quando a gente puxa, ele vai e volta, vai e volta. Se a gente puxar um pouquinho mais forte, ele arrebenta. Sim. E um cabelo normal é aquele que ele tem aquela elasticidade média. Então, a gente fez assim no cabelo. Quebrou muito fácil, a gente sabe aí que o nosso cabelo está com uma porosidade muito baixa. Se ele fizer aquele elástico a ponto de, ah, vai arrebentar, é que ele está com a porosidade alta. Então, a gente faz assim. E também, um outro teste, o fio está aqui. Aqui é a parte da raiz e aqui é a parte da ponta. A gente vai passar a mão assim, né? Porque as cutículas do fio ficam para baixo. Quando a gente passar a mão ao contrário, subindo, se a gente sentir que ele está muito áspero, ou ele parecer que tem uns nozinhos, a nossa cutícula está muito aberta. Sim. Então, quando o pessoal lava a cabeça, que fala assim, como é que eu sei se o cabelo está limpo? Se você passar a mão assim e ele fizer um barulho, ele faz tipo um... Porque o cabelo está bem limpo. Se ele não fizer, o cabelo ainda está sujo. E quando a gente faz ao contrário, se o dedo agarra, agarra muito, é porque o nosso cabelo está com a cutícula muito aberta. E isso acontece o quê? Quando a gente faz um tratamento e a gente não sela a cutícula, o cabelo fica com a cutícula aberta. E tem, por exemplo, o fio está embaixo de um jeito, em cima de outro. Existe. Um fio com cutícula aberta e cutícula fechada. Normalmente acontece quando a pessoa faz química e aí cresceu até que o cabelo aqui está natural e para baixo ele está poroso, ele está com ponta dupla. A ponta dupla, ela vem exatamente disso, de muita porosidade. Sim. E tem um outro teste que eu trouxe uma foto também, que é com um copo d'água. Mostra aí. A gente tem a foto ali de um copo transparente, mas é bom a gente pegar um copo descartável para fazer, né? Então, a mesma coisa do fio. Esse é bem interessante, porque a gente consegue ver na hora, não precisa dessa análise tão rigorosa. Você pega um fio de cabelo e coloca num copo d'água, copo d'água normal. Deixa de dois a quatro minutos. Se o fio afundar, é que ele está com muita porosidade. Olha. E se o fio flutuar, é que ele está ali na porosidade baixa, quase na porosidade média. A gente não consegue identificar uma porosidade normal. Mas o fio, quando ele está com uma baixa porosidade, ele nem afunda. Isso porque a cutícula está muito fechada, a água nem entra, então ele nem desce. Olha, que interessante. E o fio muito poroso, ele vai lá para baixo. É incrível ver. Tem os cabelos que rapidinho eles descem. Aí, uma vez, né, você analisando isso, o que a gente tem que fazer? Aí, está com muita porosidade, a gente vai para a nutrição. Porque o que é a nutrição? São os óleos. A gente tem agora o tão falado óleo de coco, né? Que está se usando muito no cabelo. E que ainda é muito caro, não é? É muito caro. A gente tem uma receitinha caseira que dá para fazer. Então, se o pessoal quiser ver, tem que ir lá na página e comentar. Que daí a gente entra na cozinha da Luciana, rouba a cozinha dela e ensina a fazer. É muito interessante. É bom. Eu sempre dou dicas para fazer em casa, né? E funciona igual. Legal. Então, assim, o que a pessoa vai fazer? Ela vai nutrir esse cabelo. Ela precisa hidratar. Não é só porque o cabelo está poroso que ele não vai hidratar. Só que a gente tem que fazer os dois processos juntos. A gente vai hidratar, que a gente já sabe quais são os processos de hidratação. E depois a gente vai nutrir. Nutrir o quê? Só necessariamente com esses óleos? Não. A gente pode ir na farmácia e procurar uma máscara. Mas a gente tem que procurar lá no rótulo. Máscaras super hidratantes e máscaras que contenham óleo. Legal. Porque é o óleo que vai selar. Então, fez a hidratação. Quer selar essa porosidade? Usa um óleo. Usa aí uma máscara muito nutritiva. Fazendo isso, a gente refaz o teste. É lógico que aí, no caso dos cabelos cachados, isso precisa ser constante. Porque é um cabelo que não consegue trazer oleosidade naturalmente para baixo. Então, está sempre precisando fazer. Mas sabendo esse teste, a gente não vai gastar dinheiro nem com tratamento, nem com máscara, sem ter a necessidade. A gente vai saber exatamente. Ok. Porque acontece muito de você fazer um tratamento e o cabelo fica mega pesado, né? E às vezes é porque a gente não está fazendo o tratamento certo. Não está precisando daquilo. Então, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. E em casa, pode pegar o fio e fazer o teste que vai dar certo. Dá certo. E entre no blog. Exatamente. Essa matéria de hoje, eu vou deixar todas as dicas já no blog, que amanhã já está no ar. Então, é www.executivadabeleza.com.br. Ou qualquer dúvida, também na página do Facebook. Quem quiser ver a receitinha, bota lá, que a gente vem aqui e ensina a fazer, porque está muito caro na farmácia. Isso. E o telefone é 22 999 17 57 41. Obrigada, Flávia. Obrigada. Mais uma vez, né? Você agora com o seu espaço novo, esperando todo mundo também. Isso. E a gente faz essa avaliação lá também. Quem que estiver na dúvida, né? Pode entrar em contato e ir lá fazer. E aí você conhece a Flávia de perto. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. E você aí de casa, vamos conferir aquele recado muito importante que a Unimed Nova Friburgo tem para você no outubro rosa? Pois é, é muito especial, é muito importante. E a gente já convida para a caminhada que vai acontecer neste sábado agora. Concentração 9h30 da manhã, em frente à Líder Magazine, ali no Cadima Shopping. E a saída será às 10h. Vá de rosa. Leve a família e participe. E o recado é da Unimed Nova Friburgo. Agora, a Unimed Nova Friburgo quer falar com você, mulher. O outubro rosa é uma data criada para alertar para a importância de se debater o assunto câncer de mama. A Unimed Nova Friburgo tem um centro oncológico especializado. Mas existem cuidados que podem prevenir e diagnosticar precocemente o câncer da mama. Quando detectado precocemente, as chances de cura alcançam 95%. Faça o autoexame. Faça o autoexame. Visite seu médico anualmente e realize os exames de rotina. Aproveite essa dica da Unimed Nova Friburgo e cuide ainda mais de sua saúde. Converse com seus familiares e amigas sobre o assunto. Vencer o preconceito e a desinformação são ações fundamentais para a sua saúde e de quem você ama. Viva o outubro rosa. Quem compartilha essa ideia espalha saúde e vida por nossa cidade. Unimed Nova Friburgo. Apoiar o outubro rosa. Esse é o plano. Esse é o plano. Então não deixe de participar, viu? Aproveite todas as informações e coloque em prática. Um breve intervalo. A gente volta já já. Natal é tempo de fraternidade. União e confraternização. Natal é tempo de sonhar. E no Friburgo Shopping, no Natal, você pode realizar seu sonho do carro novo. Aproveite! A cada 80 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios novinho. Isso mesmo, um Toyota Etios. Venha ao Friburgo Shopping, faça suas compras e comece a sonhar. Natal é no Friburgo Shopping. O shopping do coração de Nova Friburgo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga. 2522-6582. Internet 20 Mega, mais telefone 200 Minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link. Internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. 3512-2000. Friburgo Time Express. Suas encomendas, assegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade. Você manda, nós entregamos. Você encomenda, a gente traz. Friburgo Time Express. Com representantes em todo o Brasil. Fale com o Juco ou sua equipe. Friburgo Time Express. 40 anos no mercado de transporte. É por isso que afirmamos. Quem sabe o que faz, faz melhor. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, Cônigo. 2528-3030. A estrela calma. Cadima Shopping, GS Saúde, Pedrinco, Contar Consultoria e Hotel Fazenda da Gamela apresentam uma revista musical emocionante da época de ouro do rádio. Chão de Estrelas. Minha Vida era um palco iluminado. Ela vestida de dourado e ele um palhaço das perdidas ilusões. São mais de 50 canções de grande sucesso para matar a saudade. 13 e 14 de novembro, sexta e sábado, 20 horas, Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação 12 anos. Poltronas numeradas já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Onde você pode pagar com cartão de crédito ou débito. Adquira já o seu número limitado. Chão de Estrelas. 13 e 14 de novembro, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Informações 2522-9552. Apoio TV Zoom. E sempre, sempre te amar. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. O Toda Manhã está de volta e eu vou voltar com a Flávia Daut, tá? Só para dar um recadinho muito especial. Flávia, tem uma rifa que está acontecendo aí com a galera do Casca de Cebola, do projeto. A gente não poderia deixar de falar, olha só, a gente esqueceu, não pode. A gente ia deixar passar, não pode. Exatamente, a gente vai começar a venda da rifa essa semana, eu acho que hoje a gente já vai estar com estalões. Então o pessoal que conhece já o projeto Casca de Cebola, quem não conhece, pode entrar tanto na página no Facebook quanto no blog. Porque a gente pediu tanto os cabelos, né, que o pessoal fez uma doação, graças a Deus. E agora a gente conseguiu uma fábrica para fabricar as perucas. E com isso a gente está tentando arrecadar a verba para poder confeccionar essas perucas. Então a gente, aí agora a gente está com vários parceiros, aí a gente teve um jogador do Vasco, que os vascaínos, me perdoem, mas eu não lembro o nome, que está o vídeo lá no Facebook. Ele gravou o vídeo para a gente e ele, junto com todos os jogadores do Vasco, mandaram uma camisa autografada para a gente poder sortear. Então o dia da rifa que vai sair, o resultado vai ser no dia 3. E a gente vai estar vendendo essa rifa no valor de 5 reais. É óbvio que aí quem é vascaíno, quem gosta, sabe que vale a pena, mas quem não é também, é uma boa causa. Você vai comprar, seu Jorge? Sou flamenguista, mas é por uma boa causa. Dá de presente para um vascaíno depois. Exatamente. 5 reais é muito pouco, né? É o Lucas, né? O nome é o Lucas. O Lucas que gravou o vídeo para a gente. A gente vai ter outras rifas aí para frente, né? Mas a gente incentiva todo mundo, porque é uma causa muito nobre. A gente tem lá no blog as fotos das perucas que a gente fez, que ficaram lindas. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir aí atingir um público grande e ajudar as pessoas. E a gente está contando com a colaboração de todo mundo. Só lembrar que o projeto Casca de Cebola está associado ao projeto de São Paulo, né? Para enviar as perucas para ir para o Instituto. Na realidade, assim, a gente estava enviando as perucas e estavam sendo feitas para o Cabela Elegria. Isso. E agora, como a gente conseguindo confeccionar essas perucas, a gente vai deixar, tentar atingir o pessoal da região. Ah, legal. Então, assim, as pessoas que moram em Friburgo, a gente vai estar fazendo aí mais para frente, explicando como que a gente vai fazer esse empréstimo das perucas para a pessoa poder utilizar o tempo que for preciso. Então, a gente está tentando deixar por aqui, deixar na região. Porque todo mundo vai poder ver o projeto acontecendo e a gente está aí nessa nova etapa e a gente continua pedindo a colaboração de todo mundo. Eu tenho certeza que esses cinco reais vai se transformar e se multiplicar em uma coisa muito maior. E para todo mundo ir lá na página, curtir, porque a gente tem muita novidade vindo e muita gente legal apoiando o projeto também. Então, eu já vou falando. João Pedro quer uma, Salvador quer outra, porque os dois são vascaíno. E eu quero uma, mas eu não sou nada. Mas eu quero... Meu marido é fanático, ele já disse que ia comprar tudo porque ele quer ganhar. Ele quer ganhar a camisa do Vasco. Então, está certo. Então, é só entrar na página do Face, casca de cebola e lá tem todas as informações também. Exatamente, a gente vai deixar os postos onde vai estar as rifas para poder fazer a venda. Então, quanto mais gente puder ajudar, maior solidariedade aí. Com certeza cresce, multiplica e só volta o bem para a gente. A atriz Malu Mader também fez um vídeo super legal. Exatamente, tem um vídeo dela lá apoiando. Isso mesmo. Eu digo, você até a Malu Mader está apoiando a gente, né? Porque a gente tem que também se apoiar, ajudar o povo friburguense, deixar aqui essa onda aí de solidariedade acontecer. Tá certo. Obrigada, Flávia. Obrigada. Mais uma vez, viu? E você aí de casa, vamos dar uma passadinha na Cristal Estética. Doutora Solange dá uma dica muito legal para o projeto Verão chegando, né? Quer botar biquíni, quer botar as perninhas de fora. Vamos saber qual é a dica de hoje. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. Vamos falar um pouquinho de gordura localizada. A gente tem aqui na clínica vários tratamentos para gordura localizada. E um tratamento que nos ajuda muito, nos auxilia em todos os protocolos para o tratamento de gordura localizada, é a massagem modeladora. Essa massagem modeladora é feita com um profissional gabaritado que vai fazer cada etapa corretamente. Um profissional que foi treinado para fazer esse tipo de massagem, massagem modeladora. Nós vamos trabalhar, então, numa região de culote, que é uma região que incomoda muito as pacientes de uma maneira geral. Vamos mostrar? Sabe aqui. Então, ele tem um corpo legal, tem pouquinha gordura, mas aqui esse culote a incomoda. Então, dos dois lados, a gente pode ver essa gordurinha, essa gordurinha aqui, que a gente chama de bananinha, embaixo do bumbum, e essa gordurinha aqui. Então, ela vai ser trabalhada aqui, aqui e nessa região. Então, é claro que depois vai ser feita uma massagem no corpo inteiro, abdômen também. Mas o foco da massagem modeladora dela hoje vai ser aqui. Vamos subir na maca, então. Essa técnica de massagem, ela consegue atingir as camadas de tecido com o maior nível de concentração de gordura. Aí trabalha culote, barriga, pernas, braços, cintura. Ela é realizada com acompanhamento de cremes, né? Para cada paciente, para cada tipo de problema, você vai usar um tipo de creme ou um tipo de óleo. O óleo, às vezes, desliza melhor do que o creme. Mas nesse óleo, a gente vai ter substâncias hidratantes, substâncias que ajudam na queima da gordura. Essa massagem é uma massagem bastante vigorosa. Ela vai estimular a circulação no local. Como assim? Nós vamos ter uma vasodilatação, os vasos se dilatam e aumenta o aporte de sangue para essa região. Toda vez que a gente tem o aumento do aporte sanguíneo para a região, você aumenta o metabolismo naquela região. Aquela região vai ser queimada mais, com mais frequência, com uma intensidade maior do que na outra região. A gente vê que ela já vai ficando vermelhinha. Isso significa que existe um aporte maior, um fluxo sanguíneo maior nessa região. Ela exercita movimentos específicos para atenuar a gordura, a celulite e também para melhorar a elasticidade da pele. A massagem modeladora, a gente sempre orienta o paciente a fazer também bons hábitos de vida. Não adianta fazer massagem, fazer tratamento para a celulite, para a gordura localizada, se continua sem uma dieta adequada, ingerindo carboidrato, açúcares e sem fazer atividade física. É muito importante essa tria de exercício físico, dieta e tratamento. Uma coisa potencializando a outra. Dieta, exercício e tratamento. A massagem modeladora pode causar esses benefícios, como aumentar a circulação, relaxar os músculos e alívio das tensões também, causadas pelo estresse do dia a dia. O objetivo aí é exatamente de eliminar essa gordurinha indesejada, que fica concentrada nessa região. Pode ser braço, coxa, abdômen. No abdômen também se faz bastante esse tratamento com a massagem modeladora. Essa sequência de movimentos com as mãos ajuda no processo de transporte e, posterior, eliminação dessas toxinas e impurezas que ficam retidas na região. Para atingir essa camada mais profunda, onde está armazenada a gordura, a força executada nos movimentos de pressão, amassamento e deslizamento, ela é maior. Dessa maneira, o massagista consegue, então, quebrar essas cadeias de gordura, que, posteriormente, seriam eliminadas através da corrente sanguínea e ela é drenada pelo sistema linfático, vai para a corrente sanguínea e depois é eliminada. E melhorando a oxigenação dos tecidos. Esses movimentos da massagem modeladora podem auxiliar na remodelagem do contorno do corpo, na tonificação muscular e redução de medidas. Quando a gente trata celulite também, a massagem modeladora vai ajudar muito, resultando no melhora do distúrbio do metabolismo, do líquidos e das gorduras do corpo. Quando a massagem é feita de uma forma correta, adequada, por profissional habilitado, o paciente pode perder de 2 a 5 centímetros numa sessão da massagem. Exatamente por causa dessa quebra de gordura e a melhora da circulação local. Aumentando, então, o metabolismo nesse local. A massagem modeladora, ela é um item importante do protocolo de tratamento de gordura localizada. A gente hoje tem aqui na clínica a criolipólise, que é aquela máquina que congela a gordura, destruindo as células de gordura. E a gente associa com a massagem modeladora, para poder aumentar o aporte sanguíneo, para poder destruir e ajudar a eliminar todos aqueles líquidos e gordurinhas que foram, que saíram de dentro da célula, elas são absorvidas pelo sistema linfático e, então, são eliminadas do organismo. Tudo isso está aqui, a gente faz uma avaliação individual. Cada paciente precisa de um protocolo de tratamento. Mesmo que seja gordurinha, ah, todo mundo tem gordurinha localizada no abdômen. Mas dependendo dessa gordura, se tem flacidez, se não tem flacidez, cada um tem um tratamento diferente. A gente vai fazer um protocolo individualizado. É só vir aqui, a gente faz essa avaliação gratuitamente e, então, esquematiza o tratamento. Estamos aqui no final da Rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Está vendo? É só passar na Cristal Estética. Primeiro você faz uma avaliação, que é gratuita, e fica sabendo o tipo de tratamento que pode realizar. Ó, faz todo o protocolo, o pagamento é facilitado. Então, se dê de presente, final do ano está chegando, Natal, Ano Novo, né? Quer fazer alguma coisa diferente? Se dê de presente. Vale a pena e você merece. Sempre lembre disso. E ó, faz essa receita em casa, que hoje eu vou fazer Flávia Dauti comer berinjela. Olha que delícia. Rolinho de berinjela, bem fininho, recheado com ricota, espinafre, requeijão. Fica como se fosse um sushi, né? É interessante que você pode fazer esses rolinhos e comer dessa forma, porque está tudo cozidinho, né? Do jeito que é para já consumir. Ou pode colocar os rolinhos maiores numa travessa, colocar um molho ao sugo, com um pouquinho de queijo parmesão ralado. E ó, levar para o forno uns 10 minutinhos, só para gratinar o queijo. E também vai ficar delicioso. Quem gosta de comer mais quentinho, é uma opção. Gostou? Daqui a pouco a receita estará no nosso site, tvzum.com.br barra toda manhã. E não se esqueça de nos acompanhar no Facebook, o site da TVZum, site não, o Facebook da TVZum, o Facebook do atual, o Facebook do toda manhã, de todos os nossos programas, do Zoom TV Jornal, né? E de todos os programas aqui da grade da TVZum. E com certeza você vai saber tudo o que está acontecendo. E não se esqueça de baixar também nosso aplicativo, tvzum.com.br, aí lá tem um íconezinho, é só clicar e saber qual sistema que você precisa. E pronto, tem a TVZum na palma das mãos, com o seu smartphone ou com o seu tablet. Gostou, né? Então a gente se espera também na internet. E te espero amanhã também, a partir das 10h30 com mais um toda manhã, e daqui a pouco, a 1h da tarde, no SBT, com o programa atual. Um beijo, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toda manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Apoiar o Outubro Rosa. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TVZum. E aí E aí E aí Tchau, tchau.